Foi o sexto mês seguido e o sétimo do ano com resultado positivo na criação de postos de trabalho. Em setembro foram abertas quase 34.400 vagas com carteira assinada, leve aumento em relação a agosto. No acumulado desde janeiro, o saldo positivo chega a quase 209 mil contratações. Os números do Ministério do Trabalho mostram que a indústria, com mais de 25.500 novos postos, liderou a abertura de vagas no mês passado, seguida pelo comércio com mais de 15 mil novos empregos formais. Para os economistas, a abertura de vagas é reflexo da recuperação da economia, alavancada pelas medidas adotadas pelo governo, como a reforma trabalhista, o controle dos gastos públicos e a redução da taxa básica de juros, que abriram caminho para a queda da inflação e o aumento da confiança e dos investimentos do setor produtivo. Não há dúvida que a política econômica está na direção correta. Essa queda da taxa de juros tem ajudado bastante a economia e a queda da inflação, por outro lado, beneficia o consumidor de menor renda. Eu acho que nós hoje temos condições para voltar a crescer. Em setembro, a geração de empregos foi positiva em 20 dos 26 estados e o Distrito Federal. Para a economista da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, esse cenário deve se manter e até melhorar nos próximos meses, não só pelo aumento dos investimentos por parte dos empresários. A taxa de juros tende a continuar em queda. A gente agora tem essa alteração também na legislação trabalhista, que vai provavelmente favorecer também a contratação de mão de obra temporária para as vagas agora das vendas de final de ano. A gente tem também a injeção do 13º, que também costuma dar uma injeção de ânimo para o comércio e para as vendas de uma forma geral. Então, o cenário como um todo, pelo menos no curto e médio prazo, ele é positivo. Então, o cenário como um todo, pelo menos no curto e médio prazo.